Fala galera que tá no meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Inclusive, estas duas estão aparecendo todos os dias lá no meu Insta, estão aparecendo todos os dias aqui no YouTube. Tá tendo vídeo direto, principalmente agora, final de ano, Natal. E falando em Natal, hoje estamos aqui pra uma competição de nham-nham e comidinha de panetone! Isso não foi combinado, esse coral! Então gente, é o seguinte, temos aqui três panetones, na realidade três chocotones, porque ninguém gosta. Por mais que panetone seja melhor. Ninguém da casa gosta, só a Maria. De frutas secas, então eu comprei chocotone, porque teremos jurados depois deste vídeo. A gente tá aqui com os nossos panetones. Temos leite ninho, jelly bean, jelly beans, eu não sei falar. Gomas, leite condensado, doce de leite, tubetes, disquete, brigadeiro, enfeite de estrelinha, enfeite de chocobola e marshmallows. Tudo isso! Ah! E também chantilly! Só que elas... Na câmera. Então gente, é o seguinte, essa é a nossa competição. Quem rechear e cobrir, enfim... Eu acho que podemos ter duas avaliações. A avaliação do mais bonito... Né? E a avaliação do melhor, mais saboroso. E aí, os meninos da mansão devem, que irão avaliar quem ganhou, quem faz... A gente poderia ter uma convidada de não falar de quem é quem ganhou. É verdade. Eu acho legal. Eu acho legal. Eu vou colocar no grau porque eu tô amando, sabe? É verdade. Eles estão lá em cima gravando outro vídeo, então eles não têm nem noção de quem vai ser cada panetone. A gente vai fazer isso. Não vamos contar de quem é qual. Então, bora começar. O meu não é que tem tipo que tem esse enfeite a mais. É o que é a zona do canal. É. Prefeitinho de Jesus, como diz o Felipe. Então, galera, antes de tudo, já deixem seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui na mansão e se inscreve nesse canal maravilhoso, se inscreve no canal da minha Camila também. E o João, né, que é a de Maria que vem. Ai, acessou. Depois vocês vão avaliar, vida. Vai, vai, vai. Depois vocês vão avaliar quem faz o melhor panetone. Vida, mas pra que dois desses? Porque um, meu namorado pediu e ele desistiu na hora da compra e eu comprei pra ele. E aí você vai ter trocação. Bom, então é isso. Ótimo, você tá com a decoração do panetone. Sabe o pior que eu não acertei nada na minha mão. A gente tá pra mim. Bom, enfim. Voltamos à programação normal. Tira o papelzinho pra gente começar o rolê dos panetones. Então, pra começar, quem for rechear, a Camila já abriu. Eu gosto de panetone recheado. Inclusive, eu ia dar um spoiler de uma coisa que eu não sei ainda se saiu do canal, mas eu fiz um melhor versus pior de panetone. E vocês não perdem por esperar. Ó, gostei. Só que o problema é recheio pra tudo isso. Mas enfim, tamo aí. Ai, dá tudo certo. Ai, dá tudo certo. Eu vou começar com... Eu faço... Eu quero que ele por cima, vocês vão... Aqui de cima. Ah, você quer que ele por cima? Arrasou. Ué. Será que eu fiz merda? Não, porque eu fiz merda. Não, talvez não. A Camila esfolou. Talvez a gente feche, né, Camila? Porque dá pra ele colocar a calça. E aí, como é que a gente vai fechar depois? Vai escorrer tudo. Tipo o leite condensado, por exemplo. Acho que a Maria que fez certo, a gente fez ela. Eu também acho. Ah, eu tô... Eu sou muito boa. Bom, eu vou fazer o meu com algumas camadas. É, foi que eu fiz isso. Bacana, mas é tudo igual. No barco. Eu não sei se a gente tinha que estar uma do lado da outra. Eu acho que talvez uma em cada lugar. É. Nossa, eu vou querer comer. Eu vou fazer comer isso depois. Mas a gente vai, puta, né? A gente não conseguiu fazer nada falando. O tutorial das gatas do panetone. Vocês conhecem isso, Mumu? Doce de leite, né? Mas essa marca é Mumu? Sim. Mumu é lá do Sul. Mentira. Não. A gente... Eu não chamo de doce de leite a minha vida inteira. Eu só chamo de Mumu. Quem é do Sul, comenta aí se vocês também chamam de Mumu. Eu não conhecia por doce de leite. Eu só conhecia por doce de leite. Eu não gosto muito, não. Nossa, esse Mumu eu gosto. Eu tô misturando o leite... Ah, eu não posso. Você pode falar pra câmera. Eu tô misturando o leite com leite, sabe? Muito verdadeiro. Será que vai dar bom? Gente, eu não queria dizer nada, mas acho que eu... Acho que você se melou um pouquinho. Tá, agora eu vou fechar o meu. Ó, vou dar uma fechadinha aqui. Eu não sei se vai dar pra fechar assim. Ih, gente, vai... Ih, eu já tô vendo. Eu vou virar o meu panetone e ele vai molhar tudo. Putz, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Por isso que eu fiz em cima, gente. Miga, erramos o feio. E se... Não, né? Não. E se... Não. Eu vou tampar com o quê, gente? Com confete. Com confete. Vai na cola do confete. Nossa, eu vou botar isso aqui também, ó. Pelo menos eu não preciso... Ai, eu... Copiou, né? Não, eu vi. Juro que eu não dei por tudo. Porque eu sei que o João gosta muito e ele vai botar em mim. Se isso aqui não ficar, eu vou ficar enjoativo, mas eu vou comer do mesmo dele. Gente, agora o meu... Fechou muito. Será que eu fiz certo disso? Eu acho que tu fez, mas assim... Mas pelo menos... Eu já vou fazer isso aqui, ó. Aí ele vai ficar pleno, só que quando abrir, vai ser uma explosão de sabores indescritível. Até agora tá dando tudo certo. Que delícia! Isso eu não pensei igual, pensei diferente, meu. Uhul! Empolgadíssima, gente. Eu me empolgo muito com comida, né? Não é à toa que eu faço tanto vídeo de comida nesse canal. Gente, basicamente eu terminei o meu. Eu queria muito escrever Carol, que eu sou muito dessa de escrever Carol em tudo. Mas a gente combinou que não poderemos expor de quem é quem. Mas, diz aí se não tá a minha cara. Eu acho que, tipo assim, não tem. É muito eu. Muito, muito eu. Só se ele fosse rosa, o recheio fosse rosa, aí seria um pouco mais. Mas não temos recheio rosa, então... Gente, assim, a Carol faxineira que lute depois, né? Meu... Nossa! Meu chão! Tá demais. Mas enfim, tudo por antes do canal maravilhoso, não é mesmo? Tudinho. Olha que lindo! Eu amei! Tá muito neném. Enquanto isso, eu vou comer disquete. Eu acho que alguém copiou. Tá meio copiado, mas não vai ficar assim. Puxa, velha. Tudo isso eu me alimento. Legal que eu sigo comendo as coisas. Eu tentei fazer um enfeite aqui, coloquei isso aqui e botei pra dentro porque eu achei feio. Eu tô comendo. Porque eu ia fazer tudo chantilly em volta, mas daí o chantilly acabou, daí eu tive que dar uma... Uma recheio pra ação. Mas achei lindo. Então tá muito neném. Bom, galera, esse aqui é o meu. De recheio ele tem brigadeiro, leite condensado e brigadeiro. E também tem disquete. Aqui na dele só tem leite condensado, esses granulados e disquete. E aqui por fora eu fiz uma decoração que deu uma errada, que era pra ser só chantilly, então eu tive que improvisar e botar a estrelinha. Mas se tem ali, não tem nome porque ele tá muito feio pra ter nome. Bom, gente, o meu arco-íris natalino, porque ele é um arco-íris natalino. Ele é recheado de leite condensado, leite ninho, doce de leite e brigadeiro. Eu fiz uma camada de casa que nesse momento já deve estar tudo misturado, mas eu espero que fique bom. Temos confete, temos leite condensado em cima também e basicamente é isso. Esse aqui é o meu panetone, ele tem recheio de tudo dentro, tem doce de leite, tem brigadeiro, tem chantilly, tem leite condensado, leite ninho, eu coloquei dentro, coloquei tudo. E por fora, ele é recheado por chantilly, leite ninho um pouquinho peneirado em cima, aí tem as jujubas vermelhas em cima e embaixo ele é em volta decorado de marshmallow com jujubinhas coloridas. Tá muito neném, tá muito nenenzinho, né? Tipo, neném. Galera, seguinte, os meninos terminaram o vídeo, já estão aqui com a gente, a gente não contou de quem é quem. Seguinte, a gente sabe de quem é quem, vocês têm que votar em duas coisas, o mais bonito e o mais gostoso. Mais delicioso. Gente, mas calma aí. Mas aqui aí é um bom bom. A gente pode votar no mais bonito, primeiro no mais bonito, depois no mais gostoso. Fê. O do meio, o do meio pra mim também. Do meio. Do meio, do meio. Tá. Beleza. Agora o sabor vai falar de quem é. Tá, agora é sabor, vocês vão ter que pegar, porque vai explodir. Não, mas trova só uma. Não, o recheio é só um. Ah, tá cheio dentro. Tem recheio, só dó, lindo. Deixa eu cortar. Vocês rechearam dentro? Sim, dentro. A gente já vai explodir, eu tenho certeza que vai explodir. Deixa eu ver se é gostoso daqui, rodão. Ai, ai, ai. Grava aqui, grava aqui. Vamos ver. Vira pra lá. Pode ir? Nossa. Vamos ver, vamos ver se vai. Virando pra... Silvio. Olha lá dentro. Que lindo. Doce de leite. Caraca, o leite tá nessa aqueira dele. Quem vai? Quem vai? Eu, 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 eu. Caraca. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. E aí, ele falou muito sério. Eu, 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 eu. Gente, que delícia. Olha o bobo. Aqui, Vida. Provem, provem, provem. Tá lindaço. Tá lindaço. Pode ser cheio? Eu também quero lá. Lembra? Mas tá bom. O tanto de recheio. Olha o barulho lá. Quem vai? Quem vai? Todo mundo já foi lá. Já foi esse. Dá esse. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Tem que ter pra todos. Ah, tá bom. Hum, gostosinho esse, hein. Nossa. Minha, minha. Nossa, tá lindo. Deixa eu ver esse. Passa aí, passa aí. Hummm. Ai, vai cair. Caraca. Caraca. Nossa, esse aí tá com... Cortei um pra menino. É, o menino lá dentro. Os meninos estão provando aqui. Passa um pouco pros amigos do lado aqui. Cê sai daqui. Deixa eu ver. Filma aí. Gente, preciso comprar. Deixa eu ver abrindo esse. Vamos ver. Hummm. Nossa, eu acho que sou o primeiro. Ai, 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 ui, ui. Eita. Tem um leitininho aí, hein. Olha isso. Coloca aqui. Coloca aqui. Ai, 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 ui, ui, ui. Eita. Tutupon. Coletinha aqui. O, 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 o Henrique tá... Gente, e lá vai o Henrique. Não, foi dessa. Gente, é um bolo de vulcão. Um bolo. Um panetone de vulcão. Olha isso, tá muito... Moça aqui, tá muito recheado lá dentro. O Henrique tá ficando sozinho. Muito. Esse tá com cara de delícia. Esse tá um vulcãozinho ali dentro. Eu também quero. Eu amo, quer dizer... Gente, eu sei que vai sobrar depois. Eu, eu alimento essa casa praticamente. É verdade. Todos os meus vídeos. Outro dia eu fiz de pizza. Toda mão no jantane. Doce de leite. Uh, ele deu uma recheada. Meu pai nem comeu ainda esse, hein. O pai não? O pai tá ótimo. O pai tá ótimo. O pai tá ótimo esse aí. E a nota do gosto agora? Tá, é. Agora é o seguinte. Vamos botar aqui os três. Esse foi o primeiro, né. O primeiro a ser provado. Esse foi o segundo a ser provado. E esse foi o terceiro a ser provado. Cego. Eu. Fê. Eu vou no segundo. Esse. Isso. Ele, ele... Amor. Eu vou no primeiro e faço doce de leite. Titi. Primeiro. Primeiro? Primeiro também. Maria. Opa. Primeiro. Primeiro. Terceiro. Esquece, ele comeu tudo. Então foi um voto segundo, um voto terceiro. Três primeiro. Três primeiro. Então agora a gente vai revelar. Quem ganhou na decoração foi a Camila. E quem ganhou no sabor foi eu. Eu. Eu queria colocar doce de leite porque eu sabia que vocês gostavam. Mano. O meu. Eu não gosto de leite. Doce de leite, brigadeiro, leite lindo. Mas posso falar? Esse aqui, o pedaço que eu peguei, tava desvalorizado. É. É porque eu fiz do jeito que eu gosto. Eu não gosto desse. Desadestado. Mas eu não peguei o brigadeiro da Maria. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Um Feliz Natal pra todo mundo. Um Feliz Natal até o final. Comenta a hashtag paraetone que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. E agora a gente vai ver. Fica bem que meus dois valorizaram esse abraço. Você vai levar pra vocês. Beijo muito vocês. Tchau.